Sra. Lourdes Antunes, boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que é a sua situação em relação à morte do seu pai? Teve um precalço no dia do funeral, ou por alturas de... quando o seu pai faleceu. Quer contar essa situação? Sim, quero, até porque pronto, isto já é... já há algum tempo que eu pensava em expor esta situação e agora realmente, pronto, vem mesmo ao caso. Pronto, a situação é que o meu pai faleceu há três meses atrás e nós, no dia de tratarmos do assunto para fazer a sepultura, fomos confrontados com o facto de, portanto, possuindo nós uma campra de família, que é a propriedade dos meus avós, já há alguns anos, fomos, nesta altura em que tratávamos todos os papéis para fazer a sepultura, fomos confrontados com o facto de o meu pai não poder ser sepultado na campra que pertence à família. E isto porquê? Porque na Câmara Municipal, portanto, no departamento que gera esse assunto, é-nos exigido um documento de habilitação de herdeiros. Documento que nós não possuímos porque também não tínhamos conhecimento. Até porque, na altura em que há um falecimento de uma pessoa, não é obrigatório fazer, tratar desse tema. É obrigatório, sim, tratar da declaração de bens, que toda a gente tem que fazer. A habilitação de herdeiros é efetiva. E a relação de bens, o que é que tinha? Na relação de bens, está descrito os bens da pessoa que é falecida. E no nosso caso, por exemplo, onde está incluído a Campa de Família, que é uma propriedade da minha avó, que era da minha avó. No caso, os herdeiros é a sua mãe. Minha mãe. E irmãos da sua mãe. É a minha mãe e os irmãos. Quantos são os irmãos? São, tem mais duas irmãs vivas e me confio. E nesse caso, eles estavam dispostos a vir aqui, a assinar alguma declaração em como... Sim, eu já tinha a declaração, eu tinha a declaração pronta para apresentar. Pronto, os irmãos da minha mãe são duas senhoras, já com a comunidade, e qualquer uma delas estava disposta a assinar o bens. Mas isso não foi aceite? Não. Foi assim, explicámos essa situação, mostrámos a relação de bens. O que foi dito foi que realmente era exigido por lei a habilitação de bens. Ainda por cima, as suas tias não têm filhos? Ninguém tem filhos. E a sua mãe? A minha mãe, eu sou filha única. Também é filha única, portanto, a única herdeira é a senhora Lourdes. Sim, sim. E isso estava escrito na relação de bens? Sim, está escrito na relação de bens que a campa, portanto o terreno da sepultura, é a pertença da minha avó e herdeiros. Da minha avó e herdeiros. E depois, como é que na altura resolveu a situação? Pois, na altura, pronto, agora já passou um tempinho e já acalmámos um bocadinho a nossa dor, mas realmente foi difícil. Para mim, sim. E para a minha mãe, então, muito mais. Porque, pronto, eu penso que é compreensível. A perda do familiar, de um companheiro, é sempre uma dor muito grande. E não podendo, tendo um terreno que lhe pertence, não podendo sepultá-lo lá, acho que, pronto, que se compreende que a minha mãe tivesse ficado de rastos. Pronto, ficou, ficou mesmo. Agora, pronto, já nos conformámos assim um bocadinho, mas não estamos todos convencidas. Então, o seu pai foi sepultado numa campa nova. O meu pai foi sepultado numa campa nova, sim. Na parte nova do cemitério de águas de Ferreira de Zezer. Aliás, eu até gostaria de chamar a atenção nesse sentido, simplesmente pelo facto que, pronto, como toda a gente sabe, o cemitério está praticamente composto, está praticamente cheio. É assim, se calhar poderão dizer-me, não é um problema meu, mas não é meu, é de todos nós. Daqui a dois anos, ou três anos, ou muito pouco tempo relativamente, não haverá ciclo para sepultar mais pessoas. O cemitério está a abertar, se calhar era uma questão a pensar, havendo campos de família, o que é que vamos utilizar uma ou outra campa poderia ficar para outra pessoa. Eu penso, pronto, que será por aí. O que eu acho é que realmente a autarquia, uma vez que é lei, exigirem a habilitação de herdeiros, seria de bom tom o município, pelo menos informar, porque nós chegámos a esta simulação, defrontámos com isto na altura. Não sabíamos, ninguém sabia, como eu, eu conheço outros casos que passaram pelo mesmo. As pessoas são confortáveis naquele dia, naquela altura. Portanto, não tem conhecimento prévio, porque realmente é necessário fazer esse documento. Seria talvez bom, uma vez que é lei, mas também a lei, aqui está um bocado difusa, porque sendo a lei, não é aplicada em todos os lados. No próprio concelho de Ferreira, nas outras freguesias, não é exigido este documento. Se é a lei, então, ou seria igual para todos, ou então será analisada caso a caso. Acho que eu... E, neste caso, o seu pai vai ficar naquela campa durante alguns anos, que não sabe quantos. Porque, em princípio, será há 3 a 5 anos, mas isso depende dos terrenos. Há até relato de situações em que poderão estar mais de 10 anos naquela situação. Exato. Depende depois de cada situação, sim. E, pronto, e depois vai ser um reviver, novamente, de todas as coisas. Vai ser andarmos, quer dizer, os mortos merecem respeito. Acho que eu, os nossos mortos, os nossos familiares, que ele me fala que sim, mas os mortos merecem-nos respeito. E vamos andar com eles, de lado para o lado, depois de mortos. É assim, acho que tudo isto era evitado. Deus quer que a sua mãe ainda viva muitos anos. Pois, eu também peço a Deus que sim. Mas se acontecer, antes dessa possibilidade de o seu pai ser transferido para a campa de família, onde ficará a sua mãe? Junto do seu pai ou na campa dos pais dela? Sim, isso é realmente uma questão que me faz pensar. Como é que vai ser? E depois é assim, para ir para junto do meu pai, só se eu comprar a campa. Não é? Se houver essa possibilidade. Quer dizer, nós temos uma campa, vou comprar outra. As pessoas também, se calhar, isto não é propriamente, assim, uma coisa de cêntimos. São coisas caras, que custam bastante. E sabe Deus as possibilidades de cada um. Havendo uma campa, se calhar não havia necessidade de comprar outra. A situação podia-se resolver, em seu entender, de outra forma? Sim, de outra forma, sim. Para já, para já, o primeiro ponto é que eu acho que não havia necessidade disto. Pronto, mas isto sou eu, é a minha opinião. Se calhar também só vale o que vale. No entanto, se realmente é para fazer com o pedido da lei, informem a população. Informem antecipadamente, para quando chegar à altura, as pessoas já estarem informadas e já saberem o que é que têm que fazer, eu depois não serem apanhados de surpresa. E como será no resto do concelho ou nos concelhos aqui vizinhos? Sim, claro, pronto. Porque depois, nas outras freguesias do mesmo concelho e nos outros concelhos, realmente isto, nada disto se passa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a eu.